Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para contar uma super novidade, estou estreando meu canal no YouTube. Tenho certeza que vocês vão amar acompanhar, vou postar muito conteúdo legal e várias diquinhas por lá. Então, se você quer ficar por dentro de tudo, corre lá e já se inscreve no meu canal. O endereço está aqui embaixo. E como vocês acompanharam pelos stories do Instagram, a montagem da minha cozinha, recebi muitas mensagens pedindo para mim mostrar ela depois de pronta. Então, para a gente estrear o meu canal, bora lá conferir como ela ficou? Mas antes da gente começar, eu quero deixar três dicas preciosas. Primeiro, sonhe grande e entregue seus sonhos nas mãos de Deus. Segunda dica, trabalhe muito. E terceira dica, economize pra caramba. Gente, essa é a minha cozinha dos sonhos. Vocês viram como é linda a minha cozinha dos sonhos? E depois de um ano e três meses, nós conseguimos realizar esse sonho. E agora eu vou contar pra vocês como foi que a gente pensou nela. Eu e meu esposo, desde que nós construímos a nossa casa, a gente já planejou ela mais ou menos desse jeitinho que ela ficou na nossa mente. E pra colocar esse plano em execução, a gente demorou um ano e três meses, como eu falei pra vocês. Então, procuramos uma empresa especializada que colocou esse desenho no papel pra gente e ficou do jeitinho que a gente queria. Como eu e ele somos pessoas mais clássicas, já tivemos uma cozinha no preto e no branco, logo que a gente casou, que ficou todo esse tempo com a gente, até a gente vender pra mudar pra casa nova, onde nós ficamos esse tempo todo com apenas uma pia. Então, eu empaixotei as minhas coisas, deixei guardada e a gente foi usando só o necessário. Por isso, eu falava tanto nos stories do lado do Instagram pra vocês, como a minha cozinha era importante pra mim. Porque eu queria se empaixentar tudo, né? Você que é dona de casa aí vai me entender. Como eu falei pra vocês, nós sempre gostamos do preto e do branco. Então, a gente pesquisou muitos modelos, porque lógico, pesquisar dicas na internet é muito útil, muito válida. A gente pensou no preto e no branco e fizemos o quê? A parte de baixo inteira no preto e não ficar tão escuro, colocamos a parte branca. Mas aí, vendo mais algumas ideias, quase no final do projeto, surgiu aquela ideia de colocar um espelhado. Gente, eu amei! Ficou assim, perfeito, do jeito que eu sempre sonhei. Na verdade, ficou mais do que eu sonhei, porque o espelhado eu nunca nem pensava. Foi depois de a gente ver muitos projetos que a gente pensou no espelhado. E olhem como ficou linda a minha cozinha. Para completar a nossa cozinha, procuramos uma marmorreria de confiança, que foi quem fez toda a nossa casa, a parte de granitos. E escolhemos essa cor, no verde, ubatuba, que combinou perfeitamente e deu acabamento para a nossa cozinha. Para completar a minha pia, eu escolhi essa cuba grande, olha só. E ela é da Tramontina. Nas minhas pesquisas e pastinhas salvas no celular com inspirações de torneira, eu tinha vários modelos parecidos com essa. Essa daqui nós encontramos ela no Mercado Livre, olha só que designer lindo. E ela é muito funcional, meninas, porque eu posso tirar, lavar a minha pia tranquilamente, olhem só. Então, é ótimo para nós, zonas de casa. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês os eletrodomésticos que compõem a nossa cozinha. Desde que nós casamos, nós priorizamos a Electrolux por ser produtos de excelente qualidade e sempre suprir todas as nossas necessidades. Vou começar mostrando para vocês o nosso purificador. Olha só, nós já tínhamos comprado ele há um tempinho atrás e ele é muito útil e muito bom, meninas. Fica de dica aí para vocês, quem ainda não tem. Agora eu vou mostrar para vocês a nossa coifa. Olha o designer, como ela é linda. Ela é coifa e decorador e vai atender todas as nossas necessidades. A escolha do cooktop foi por conta do meu esposo. Olha só como ele é lindo. Ele é de emissão. Ele é todo apaixonado em coisas tecnológicas. Então, ele escolheu esse modelo. Meninas, ele não tem fogo, tá? Vou deixar de ver claro isso. Porque meio assim, quando a gente comprou. Mas eu já usei. E, gente, ele é muito rápido. Funciona mesmo. E essa geladeira era a geladeira dos meus sonhos, meninas. E todas as vezes que eu viajava para alguma cidade fora, que eu ia em algum shopping, em alguma loja, eu ia na loja que estava namorando ela. Sempre sonhei com esse modelo, porque ela tem um freezer na parte de baixo, olha só, separado. E a geladeira é na parte de cima. Gente, essa é dos meus sonhos. Essa daqui é a nossa torre quente. Esse micro-ondas, ele é de 34 litros. E ele tem um grill também, meninas. E o fone, ele é todo digital. Eu não vou falar muito, porque isso daqui foi a escolha do meu esposo. Ele me mostrou o modelo, eu fiquei encantada. E ele fez a conta. E para complementar a nossa cozinha, nos auxiliar na hora das refeições, facilitar o nosso dia a dia, nós queríamos uma bancada. E olha só, junto dela, nós colocamos três nichos ali. Ainda está tudo vazio, galera, porque ainda está faltando a parte de decoração. Estamos fazendo tudo por parte, mas como vocês pediram, já estou aqui mostrando para vocês. E para complementar a bancada, eu mostrei para vocês nos stories do Instagram. Essa compra foi a banqueta. Olha o designer como é linda. Nós compramos ela no site da Mobi. Olha só, ela é super macia, ela é giratória. Eu tinha procurado vários modelos em algumas lojas e não tinha encontrado nenhum designer assim. Então, essa aqui me encantou. E para completar ainda a nossa bancada, olhem só os pendentes que nós escolhemos. A compra dos pendentes foi feita no mercado livre. E essa é a minha cozinha. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários para eu saber se vocês gostaram desse vídeo. E se gostaram da cozinha em si, de tudo, já manda para uma amiga que vai casar ou que seja alguma inspiração aí de cozinha. Manda aí para elas. Se vocês gostaram do vídeo, curte. Aproveita e já se inscreve no canal. E não esquece de ativar as notificações no sininho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.